Uma grande movimentação pelas ruas de Maringá na noite da última sexta. Polícia Militar Equipe Choque deu ordem de parada a um motociclista e o mesmo não respeitou o pedido dos policiais e deu área, saiu fora. Uma perseguição alucinada teve início na Praça 7 de Setembro, a Praça do Peladão, local do primeiro contato da PM com os fujões. Eles até conseguiram dar no pinote, mas talvez por castigo, ambos se envolveram num acidente na Avenida Paranavaí, numa rotatória já no Parque Industrial e ficaram caídos. Nossa equipe, Tuia do Paraná e Ricardo Gavião, estavam ligados e acompanharam todo o desfecho da situação de perto. Veja! Estamos indo em direção ao País Andu pela 317, negativo, e o caiu. Ok, Paulo, Foro Ciate, posto o 317 com a... Paraná no Rari, que é certo? Foro Ciate, 5GP, 5GP, viatura 17, 40 BPM. O que é... Cristiano dos Santos, Juvencio, condutor da moto, foi socorrido em estado gravíssimo, tendo que ser, inclusive, entubado pelo médico do SAMU. O garupa, Bruno Gomes, Mateus, 24 anos, também foi socorrido, e os dois foram levados para a Santa Casa. Segundo informações, o estado do garupa era tranquilo. Arnaldo do SAMU falou o estado de saúde dos dois rapazes. Isso, uma vítima inconsciente no local, já dentro da viatura do Ciate, teve que ser entumbada ali pelo médico intervencionista do SAMU, e agora vamos encaminharmos ao hospital mais próximo aqui da região. O jeito que a gente está acompanhando aqui, a vítima está em estado grave, né? Estado grave, estado grave, está inconsciente, não responde a nenhum estímulo, teve que ser entobada no local, vítima grave. A equipe choque da PM não brinca em serviço, e mais uma vez, dá resposta positiva à comunidade maringaense. A aspirante Rodrigues falou sobre esse trabalho, e nos deu mais detalhes dos elementos. Foi verificado ali que o condutor não tem habilitação no momento, não está com documento, e a princípio ele já perdeu essa habilitação quando tinha ainda a fase da permissão para dirigir, e já consta com alguns indicativos criminais, sim, ainda não foi levantado o que seriam, mas já tem sim passagem pela polícia. O oficial fez orientações sobre o que fazer quando receber ordem de parada da polícia. A quantidade de pessoas na cidade de Maringá, que não acatam a ordem policial, preferem tentar a fuga da viatura, algumas vezes conseguem, outras vezes acabam como a situação de hoje. Estamos indo em direção ao afastamento, pela 3, no acesso negativo.